Fala galera, hoje o vídeo é eu jogando Free Fire E se vocês tiverem ideia desse seu like, se inscreva no canal Vamos nessa Gente, se vocês ouvirem um barulho, porque Hoje eu tô na casa da minha tia, porque hoje é aniversário dela Aí, tá fazendo música, churrasco, aí Minhas primas estão tentando me atrapalhar Jogando Free Fire, mas eu não consegui, porque eu sou muito bom Vai, vamos aqui galera E é de bom, acupido De diamante, não, de ouro Vou girar Boa Mais ou menos Joginho E o pedaço Boa galera Fui um pouco bem, um pouco mal Mas a gente tem que ir pra isso Cabe meu Cabeção Vou pegar o que é melhor, mas não é galera É melhor É melhor Ela é mais bonita Aqui gente, meus emotis O tchauzinho E o ameaçar Agora vamos pra partida Uma noite Gente, tem que passar Falta dois, dois ou um ponto Pra mim E Prata três, gente Falta um pouco Gente, uma noite Gente, uma noite Prata um E hoje Eu tô sendo pra E hoje de manhã Já veio, sei lá Já veio uma Prata dois agora Que eu ontem à noite Consegui pratão Só Só noite Gente Agora nesse momento A gente tá no lube E vamos lá Gente, bora pra partida É isso E falha emoção até o fim Vamos nessa Gente, eu tô com um pouco de sono Porque minha mãe Eu trabalho com festa Aí Ela foi Foi cedo aí Eu vim pra Aí eu vim pra casa da minha tia Minha vó Minha vó E também Aniversário Já aproveitou Gente, eu vou apresentar Pra mim Eu acho que é tipo Mais calmo Mas às vezes Tem uns caras Ali, olha Já tem um ali já Eu vim pra cá Pra quando que eu Ih, já tem um Sim já Gente, eu já Já tem Já me vendo Galera, esqueci de falar Deixe o like A minha tem 10 likes Não Deixe o like não Pra um começo de canal Deixe o like é muito Então galera Deixa Carra já Eu sou muito esperto Galera, deixem 5 likes 5 likes 5 likes 5 likes Não é nada Eu sei Porque vocês Porque vocês São muito brabos Então vamos nessa Minha, tive Eu acho que Um P90 Galera Mas eu Prefiro a A SKS E a E a coisa Porque Elas vêm É com Não A SKS Vem Já com a mira Não precisa Procurar a mira Mira Então a gente Já vem com a mira Bom gente Eu vou baixar aqui E vou ficar aqui O meu bug Pra A kit Oi gente Oi gente Oi gente A gente A gente É boa Mas eu não gosto dela Eu acho só um pouquinho dela. Eu não vou me pegar nada, você vai almoçar, bota isso aí, bota isso aí. Sai, sai, sai! Porra, toca o panela um pouco. Cadê o caderno aqui? Merda, não vou me pegar nada. Me dá o caderno. Procura o caderno. Se eu queimar o panela, eu vou te matar a casa. Gente, desculpa pela gritaria, é que a minha prima foi bem uma besteira. A minha tia não tem paciência, isso que tá me dando assim alto, mas desculpa. Melhor é o... Cadê o caderno aqui, ó? Desculpa. Desculpa, meu coleguinha. Bota aí, cara, na salve. Dá pra trancar ou não? Melhor é o sinal! Gente, mas... Sai pra mim, a sua tia vai querer entrar e tá no mesmo caminho. Não é que... Aí, gente, a MP40 é uma arma muito boa. É por isso que eu atuar aqui. Gente, pra mim, a melhor combinação é ou o Sky e a MP40 ou a Dosa, que é a melhor arma do jogo e a MP40. Porque, gente, é muito bom. Gente, é com cara ali já. Querendo morrer já. Gente, vou sair daqui, ó. Gente, tá bom, pessoal. Gente! 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 Gente, a dança é a área de poder. A gente pode morrer, porque a bomba dela tira o sangue todo. Não, 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 a gente vai lá. Gente, eu vou lá para onde eu vou. Gente, você quer saber? Aonde? A casa L. Gente, a casa L? A casa aqui. Toda casa que é, que está assim, é a casa L, esse gatinho no formato de L, é por isso que o nome é a casa L. Gente, tem um cara no gelo, gelo, gelo. Fugiu. Safado. Tá vendo, galera? Adem, jespa, dizem tudo. Olha lá, já. Eu... Fiz ele agora, eu estaria morto. Fiz ele agora, eu estaria morto. Everyone. Apósito, Fiz ele agora, eu estaria morto. Vocês Bianca? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, falou.